Foi o destino que levou o meu pai embora Foi a saudade que me deu versos assim Felicidade é ver de perto quem se adora Quem eu adoro vive mais longe de mim Meu pai deixou o violão como lembrança É um bilhete que dizia mesmo assim Meu filho cresça, seja logo um violeiro Se for cantar, cante primeiro para mim Cadê meu pai, meu velho amigo de infância Aquele rosto que comparo com o meu Se ele existe como na minha lembrança Sei que ele vive tão triste como eu Papai querido, onde você estiver Queira aceitar a minha bênção, meu respeito e minha grande saudade A minha mãe vive chorando sua falta Eu nem sei qual o motivo pra cantar Minha mãe triste, eu cantando alguém me fala Mas ninguém sabe que é meu jeito de chorar E hoje vivo só cantando pela vida E quem me ouve canta junto o que faz bem E nos meus braços o meu instrumento chora De sentimentos, sei que vou chorar também Cadê meu pai, o seu sorriso e seus abraços Pra quem cantava no instrumento que me deu Meu instrumento, fique agora em outros braços Parei meus versos, o meu velho pai morrer Amém 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 Amém